Bom, essa paciente nos procurou, ela já possui alguns implantes e apresentava uma reabsorção óssea, dentes careados na região do elemento 23 e 24 e aí por conta do envolvimento estético também do questionamento da paciente, a gente optou por trabalhar com planejamento tentando uma carga imediata. Então basicamente o planejamento inicial seria a extração desses dois elementos, simultânea a instalação desses dois implantes e uma moldagem já para preparar duas coroas provisórias para a paciente, para que ela ficasse confortável nessa primeira situação. Então o procedimento que a gente realizou foi anestesia infiltrativa no local, anestésico com vaso construtor, um padrão para esse tipo de cirurgia, optamos por não fazer um retalho uma vez que a paciente tinha uma condição óssea ainda satisfatória para a instalação dos implantes, nós só fizemos incisões intrasulculares para a ruptura das fibras supragengivais, fizemos a exodontia dos dois elementos, a curetagem de todo o tecido de granulação inflamatória. E demos início à fresagem, o preparo dos alvéolos, toda a sequência que utiliza inclusive um número pequeno de fresas, uma vez que o planejamento nosso foi de colocação de implantes cônicos. Música 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 Então fizemos a fresagem, o preparo dos alvéolos, colocamos dois implantes cônicos por conexão protética por exágeno interno, dois implantes de 4 mm de diâmetro por 13 de comprimento que alcançaram uma altíssima estabilidade inicial que dá mais segurança esse conforto para a realização de uma carga imediata. Música Música Já colocamos dois abatements do tipo cônico, já para posteriormente a gente ter a condição de individualizar essas duas coroas. Música Realizamos uma moldagem, isso após o término da cirurgia já vai encaminhado ao laboratório, para que o laboratório já faça a confecção para nós de duas coroas provisórias ferulizadas que a gente opta por instalar 24 horas depois do procedimento. Nesse primeiro momento nós mantivemos a paciente apenas com dois cilindros de proteção até que o trabalho retornasse ao laboratório e duas estruturas só de manutenção do tecido ali para que ela ficasse dessa forma nessas 24 horas. Passadas as 24 horas, a gente vai realizar a instalação dessas duas coroas provisórias, deixar essas duas coroas ferulizadas para uma distribuição melhor de forças e infraoclusão por razões biomecânicas para evitar uma sobrecarga nesses implantes. Música